Olá, durante a viagem que fez aos Estados Unidos em setembro para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, a presidenta Dilma Rousseff concedeu uma entrevista ao jornalista Farid Zakaria, da emissora de TV norte-americana CNN. O material gravado foi exibido neste fim de semana. Em um dos trechos da entrevista, a presidenta falou sobre a democracia no Brasil. A minha trajetória corresponde à trajetória do país no sentido da saída de um momento muito triste da nossa história. Eu fiquei presa durante três anos. Nesse período, nós todos tivemos de lutar pela nossa liberdade. A partir daí, esse movimento foi se transformando e o Brasil se tornou uma democracia plena, praticamente entre uns 15 anos depois da minha prisão. Isso levou o país a um momento muito especial de se encontro consigo mesmo. Em outro momento, a presidenta comentou a situação política que o país atravessa. O grande problema daqueles que querem meu impeachment é justamente não ter motivo. Por quê? Quem abriu a investigação, quem deixou investigar, quem não só deixou investigar, quem incentivou que as instituições tivessem todas as condições para investigar foi o meu governo. Então, o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil é que nós tivemos um grande conflito durante as eleições. As eleições foram relações conflituosas. Tradicionalmente, você tem a disputa na eleição, depois da disputa começa uma nova etapa, encerrou as eleições, você restabelece o relacionamento. Desta vez não foi assim. Nós temos de ter muito cuidado com essa questão por conta do seguinte. Ainda temos uma democracia, eu diria, na adolescência. Dilma Rousseff também falou sobre meio ambiente, combate ao desmatamento e economia. Segundo ela, o Brasil se transformou numa economia de classe média, com um grande mercado consumidor. A presidenta ainda lembrou que nos últimos anos, 36 milhões de brasileiros deixaram a miséria. Continue na NBR, na TV do Governo Federal.